Boa, boa, boa Boa, boa, boa Boa, boa, boa Para bem longe nos olhos do meu amor Coca-Cola Para bem longe nos olhos do meu amor Olhe Caralho Boa, boa, caramba, com o meu amor. Castadina! Voa, 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 para bem longe dos olhos do meu amor Voa, 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 para bem longe dos olhos do meu amor Tô dizendo, voa, 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 Parabéns longe no solito meu amor Boa, 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 parabéns longe dos olhos do meu amor Boa, 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 boa